Eles estavam cansados de novo. Ah, mas é normal, né amor? Eles são jovens, alunos, daqui a pouco eles mudam. Sim, eu sei disso. Minha mãe também era professora. Eu dando aula sinto que é a mesma coisa, sabe? Que é chato, noçante. É como se eles fossem obrigados a estar lá. Como se estivessem em um jantar de família. Mas e aí, o que você está pensando em fazer? Sei lá, eu preciso mudar o pensamento deles. A gente não precisa ir num circo pra dar risada. A gente pode rir da nossa própria vida. Eu sinto que existe um rolo compressor que massifica o intelecto deles, os tornando estéreis. Eles ficam repetindo dados, repetindo dados. Eu preciso criar algo que tire o gesso da mente deles. É, que eles vivam de forma criativa, leve e que sejam apaixonados pela própria existência. Hum, gosto. E eu vou começar agora. Como assim? Ah, eu vou agora. Não, então eu vou com você. É? Uhum. Então vai tomar um banho, né? Oh, eu tomei banho antes de dormir. Ah, a gente precisa limpar o interior primeiro, não é isso que você vive falando? Uhum, engraçadinho. O exterior também tem que limpar, vai logo. Nossa, que sério. Já vem. A gente precisa pensar antes de agir. Os jovens precisam de uma dieta intelectual que fomente a consciência criativa. Não é possível que eles passem anos pesquisando um átomo e não passem nem um tempinho para explorar o planeta psíquico que tem dentro deles. Ou o planeta social que gira em torno deles. Eles precisam entender como funciona o pensamento e como forma um pensador. Eles precisam atuar no teatro das suas próprias vidas. Eles precisam atuar no teatro das suas próprias vidas.